Fala, Abaixonáticos, Abaixonáticas e demais cineespectadores! Você quer saber quem foram os vencedores do 24º SEGA Awards? Então fiquem aí que já já eu te conto. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica! Bom, Abaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre os vencedores do SEGA Awards 2017-2018, que é o prêmio dado pelo Sindicato dos Atores de Hollywood, as melhores performances da TV e também do cinema naquele respectivo ano, no caso, claramente, 2017. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite pra você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais, tem a ver com o mundo dos cinemas, se inscreva aqui no canal, se torne um Abaixonático, uma Abaixonática vem fazer parte da crítica. Ah, é um aviso rápido também, quem tiver interesse nas camisas do canal, está com uma precificação nova, então eu tirei o frete grátis, mas elas estão consideravelmente mais baratas, então se você tiver interesse, links aqui na descrição. Então começando aqui com os vencedores das categorias de televisão, vou falar aqui primeiro dos dublês, aqui porque a gente também tem prêmio de dublês no SEGA, e quem ganhou o prêmio de melhor elenco de dublês para a televisão foi Game of Thrones, evidentemente, com tantas cenas de ação e batalha e tal, era um prêmio já esperado. E eu acho muito legal, inclusive, essa parte do SEGA de não premiar apenas performances individuais, mas também de elencos, então vamos falar aqui de uma vez dos elencos que venceram nessa noite. Primeiramente, em uma série de comédia para a TV, tivemos aí o elenco de VIP, venceram novamente, VIP é uma série que vende com frequência esses prêmios aqui de início de ano, e no cenário dramático tivemos aí o elenco de This Is Us levando a vitória para casa, repetindo aí uma boa performance que a gente viu observando nessa série desde os Golden Globes. E as vitórias de VIP e This Is Us não pararam por aí, porque Julia Louis-Dreyfus ganhou novamente por melhor atriz em uma série de comédia, enquanto Sterling K. Brown repetiu sua vitória no Globo de Ouro e ganhou aí como melhor ator em uma série dramática. O melhor ator em uma série de comédia foi William H. Macy, que é um ator que gosta bastante aí, um veterano de Hollywood, pela série Shameless. Melhor atriz em uma série dramática talvez tenha sido a maior surpresa da noite de hoje aí do SEG, porque não ganhou a Elizabeth Moss por Handmaid's Tale, como havia acontecido no Globo de Ouro, mas sim a Claire Foy por The Crown. Foi tão surpreendente que a Claire Foy não estava nem lá para receber o prêmio. E no quesito minisséries, o grande vencedor foi Big Little Lies, com vitórias aí de Nicole Kidman, por melhor atriz, e Alex Skarsgård, por melhor ator. Inclusive foi um discurso mais engraçado da noite, o Alex Skarsgård falando, não, a gente está tentando definir aqui quem é o maior ator aqui em atividade nesse momento. Temos aí Robert De Niro e temos o cara alto de True Blood. Passando aqui para as categorias do cinema, que eu acho muito importantes, porque inclusive tem um grande crossover aí entre membros do SEG e membros da academia, então geralmente o SEG é um bom termômetro aí porque vai acontecer no Oscar. Então eu acho que vale ficar de olho os resultados do SEG para quando você for fazer as suas previsões, seus bolões aí para o Oscar desse ano. Começando aqui pelo time de dublês, o melhor time de dublês de acordo com o SEG, que foi o de Mulher Maravilha, então levou para casa aí o ator. Engraçado, deixamos o prêmio de ator, mas é tudo bem, cada um com o seu costume. Repetindo o Globo de Ouro, melhor atriz coadjuvante, tivemos a Alison Jane por I, Tony, realmente um papel muito legal, faz a Lavona Harding, a mãe da Tonya Harding, que é interpretada pela Margot Robbie, um papel realmente muito legal. E também repetindo o Globo de Ouro, tivemos a vitória do Sam Rockwell, na categoria melhor ator coadjuvante por 3 Anãos por um Crime, um filme de Marty McDonough, que você sabe que eu gosto demais do Marty McDonough, e estou muito feliz aí com a contínua leva de vitórias de 3 Anãos por um Crime, inclusive torcendo muito pra esse filme no Oscar. Nos prêmios de melhor ator e melhor atriz, também sem grandes surpresas, melhor ator, claro, ficou com o Gary Oldman, por interpretar o queridíssimo Winston Churchill em Darkest Tower, o destino de uma nação, e Francis McDormand teve a vitória na categoria de melhor atriz, voltando aí com mais uma vitória pra 3 Anãos por um Crime, que inclusive também venceu o prêmio de melhor elenco, então 3 Anãos por um Crime foi o grande vencedor aí na categoria de cinema nesse SEGA Awards de 2018. Então é isso aí, cineaspectadores, se vocês gostaram do vídeo, cliquem na marca d'água pra se inscrever no canal, se tornem abaixonáticos e deixem nos comentários, claro, o que vocês acharam dos vencedores do SEGA Awards, se vocês acham que eles vão se repetir no Oscar, se não vão, tudo é sempre muito válido em ter esse YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho